Começar o dia com mais energia e disposição e ainda cuidar da saúde física e mental? Tome um banho frio, isso mesmo, ele acelera o metabolismo, estimula o sistema imune e hormônios antidepressivos, melhora a circulação do sistema linfático e sanguíneo e ainda melhora a sua concentração. Sei que para muitos, tomar um banho frio pode parecer impossível. É por isso que eu lancei o desafio, agora no verão, o desafio do banho gelado. Para todos aqueles que já tomam, incentivar aqueles que ainda não fez. E para quem ainda não tomou, que comece agora a registrar o seu progresso. Funciona assim, durante aproximadamente um mês, toda manhã você vai tomar seu banho normalmente e ao final deixar correr uma água gelada por 15 segundos. Comece com 15 segundos e vá progressivamente ficando mais 15 segundos a cada mais ou menos 2 dias até que você consiga, ao final do seu banho, manter uma ducha gelada por 3 minutos. Ah, não esqueça de fazer o registro com a hashtag Desafio do Banho Gelado Dr. Baracate. Saia dessa zona de conforto, teste os seus limites e participe do desafio. Gratidão. Bom dia, Constelação. Gratidão, Universo. Mais um dia repleto de oportunidades. E aí, Constelação? Tudo bem? Bom dia? Vamos tomar um banho gelado? Está sendo desafiado. Você está sendo desafiada. Vamos fazer um banho gelado. Calma, não é tão complicado assim. A sugestão é a seguinte. Ao final do seu banho, você vai iniciar agora, virar a ducha para o gelado e suportar 15 segundos. Só 15 segundos. Depois de uns 2 dias, você vai aumentar mais uns 15 segundos. Daí você vai para 30 segundos de ducha gelada ao final do seu banho. E você vai fazendo isso progressivamente a cada 2, 3 dias, aumentando 15 segundos até que você, depois do seu banho, consiga se manter por 3 minutos sob uma ducha gelada. Estou convidando você a descobrir o melhor da sua saúde. O quanto você pode ficar motivado, inspirado, estimulado, motivado durante o dia apenas com essa prática do banho gelado, está convidado. Bora! E se você já pratica, convida alguém. Aqui, ó. Esse aqui é um produto que todo mundo, quando me pede, o doutor anda ansioso, anda agitado, anda muito pensativo, boca inquieta, boca nervosa, toda hora eu quero beliscar, final de tarde eu começo a ficar ansioso, tenho dificuldade para dormir, te ajuda. Enquanto você não passa e avalia individualmente o que você tem, isso aqui pode te ajudar. Aqui temos triptofano, uma fórmula que contenha triptofano, 500 miligramas de triptofano e os 200 miligramas de magnésio e as vitaminas do complexo B. Isso te ajuda muito a acalmar, relaxar, além do que eles são precursores de serotonina. Brain Relax, a proposta, o nome sugere, né, sugestivo. Excelente! Muitos de vocês estão usando e mandando mensagem para mim, estão felizes com o resultado, eu fico feliz com a dica. Acabado o treino, um pouco de ombro e tríceps com dor, recuperando o manguito, muito tempo sem treinar, mas vamos que vamos, sem sofrer, sem reclamar. Aquela sensação maravilhosa quando aquele treino flui, tudo, 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 redondo, tempo de bola, batendo antes da bola cair, tudo funcionando, reação, split, ponta do pé, sem calcanhar encostando, descansado, confiante, nossa, a gente melhora o tênis quando se sente assim, né, a jogada sai, é maravilhosa, né? O tênis é como a vida, né, dias duros, dias difíceis, dias em que você erra muito, e se você não soubesse perdoar, você não consegue continuar. E você tem que tentar no mesmo jogo se perdoar, às vezes não consegue, então tem que se perdoar para o dia seguinte, e começar um novo dia, um novo jogo, de novo, começar melhor, são lições para a vida, a vida é isso, há milhares de metáforas do esporte com a sua vida, pratique, experimentar, viver melhor, praticando exercício. Aquela sensação maravilhosa de quem acaba de concluir quase duas horas de treino, um corpo carregado de neurotransmissores, endorfinas, opaminas, ativação, adrenalina, bem-estar, né, logo, logo vem o relaxamento após a ativação muscular, cara, tá perdendo tempo, vem, vem treinar, começa caminhando, vai para um parque, vai fazer beat tênis, qualquer esporte, chama a esposa, chama a família, encontra alguma atividade que aproxime vocês de forma lúdica, que vocês saiam do sedentarismo e usufruam desse bem-estar. Vamos? Tá provocado, tá desafiado. Desafio? Provocado, desafio feito. Foram agora cinco minutos de ducha gelada depois do treino, sensacional o meu bem-estar. Te provoco, para com isso, moça, para com isso, marmanjo. Parece um frango cozido dentro de uma panela de pressão, dentro de uma sauna, sai enrugado do banho de água quente, não faz sentido algum. Aceita o desafio. Bora, tô te aguardando você mostrar aqui que você fez o banho gelado também. Que saudade que eu tava de fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é buscar o Lu na escola. Quem aí, constelação, é do tempo do Snapchat, sabe bem, né? Estou chamando você porque outro dia eu tentei falar sobre o prato. Uns dez seguidores aqui mandaram, fica quieto, Maracate. Chama o Danilo. Então vai, Danilo. Pera. Engraçado, doutor. Recheado com queijo brie, a farofinha de castanhas, mel e um alecrim para perfumar. Que loucura. Bora, gratidão. Olha o que eu ganhei da Nutritu. Comidinha de verdade. Feita com amor e carinho por Nutris. Sempre é bom, não é? Bora provar tudo. Logo conto. Obrigado, Nutritu. Tchau. Sentar. Tchau. Obrigado.